Não se mate de trabalhar! Tem gente que fala assim ó Eu ia lá ver meu parente essa semana, mas eu não vou não porque eu tenho que trabalhar Mas quando morre um parente, você pode estar trabalhando, pode estar fazendo o que for Você para, você vai lá, não vai? Então deu vontade de fazer alguma coisa? Faça! Deu vontade de fazer um churrasco? Faça! Faz! Ah, mas não tem muito dinheiro, depois vai faltar? Não! Faz hoje, você não sabe, você vai estar vivo amanhã!